Aô, salve, salve pessoal! Como é que vocês estão família? Tudo bem com vocês? Espero que sim galera, com nós aí tudo 100%. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no canal. Família, estou subindo lá em cima pra ajudar o pai a enfardar um fumo. Ontem ele me falou se eu não ajudava ele a enfardar um fumo aí Porque ele quer enfardar o resto, né? Nem tem muito pra enfardar lá, vamos ver o que vai dar lá Mas é que em dois é melhor enfardar, né? Daí um vai ajeitando o fumo e já vai amassando Sozinho já é mais ruim, né? Mais demorado Então eu vou lá ajudar ele lá Depois qualquer coisa ele me ajuda ali, ó A enfardar um pouco também É isso aí Bora lá enfardar um fumo Acompanha o vídeo aí com nós E já sabe, né? Tá chegando agora Dá aquela força pra nós aí Se inscreve no canal E, ó, curte pra fortalecer Comenta pra engajar e compartilha pra crescer É isso aí, família Bora enfardar um fumo hoje Ah, meu boi, velho Eu tô subindo com a carroça também Que o tio Alexandre pediu Se não emprestava os boi pra ele puxar um fumo Ele ainda tem um fumo lá Aquele novinho dele lá Ele colheu e... Eu pedi se não podia pegar os boi emprestados pra puxar, né? Então eu vou subir com os boi a carroça lá Pra ele puxar os fumo ali Qualquer coisa eu vou deixar os boi ali no pai uns dias ali Ele tem bastante grama ali A grama tá bonita ali, que Deus livre Vai! Já aproveitei e me deixei mais ali uns dias ali Essa semana aí Acho que eu não vou precisar deles ali Acho que só pra... De repente eu vou tirar umas duas, três Umas duas carroçadas ali de lenha pro fogão lá, galera Sobrou um pouco de lenha lá Dos pinos, sabe? E tá bem sequinho agora, tá bem boa Vem cortando pro fogão um pouco ali Queima, que é uma beleza, né? Daí eu vou aproveitar e vou tirar tudo O fogão, né? Daqui a uns tempos o inverno chega E eu já não tenho lenha Garantir um pouco, pelo menos, né? Vamo! 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 Tchau, tchau. 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 agora tem as caixas com aquelas prensa hidráulica que tem motor né é coisa boa tá dando um ajeitado só tirando algum cisco né agora as vezes fica um pedacinho de linha no desenho de ar né daí a gente tira em material estranho mas tá dando uns fardinho bonito até bem ajeitadinho ó tá dando uns fardinho bonitinho né bem ajeitadinho disse que nós estamos só enchendo prensando e amarrando já daí vai deixar um tempo na caixa um pouco né vou se enfardar com mais tempo um pouco né tem uns aí que tu deixou na caixa né é aquele lá que tá a blusa em cima lá tu vê que ele tá bem quadradinho ainda fica mais tempo na caixa daí depois ele fica quadradinho bonitinho tá ficando bonitinho não tá ficando muito redondo se bem que isso aí quando chegar lá na na firma lá depois tá tudo virar uma coisa e as vezes vai por baixo no no caminhão embaixo da carga fardaiada em cima chega lá achatado no ano passado acho que foi quando eu mandei uma carta foi acho que é o último o primeiro laço embaixo no caminhão né ui chegou lá virar uma gilete cara tá fica mais fácil mas né tá e aí e aí o o o o o o o Até que tá dando pesadinho, pessoal Tá maciozinho, tá bom Cinquenta e poucos quilos Deve que tá dando, né pai? Eu acho Cinquenta e três, cinquenta e quatro quilos É Teve uns aí que foi feito mais seco Que talvez não peça Esse aqui tá bem mais pesado Esse aqui tá Uma parte mais macia É assim que se enfarda o fumo aí, galera Pra quem nunca viu Daqui agora vai pra fino Só pegar os pila, né pai? Eu acho que nem vai junto, né pai? Eu acho que não Estão garantindo em casa, não precisa ir Tu vê que zano bão Pra vender fumo, galera Mano que nem esse aí Deus é livre, cara Já que já se viu o preço que tá A rouba do fumo, tá louco E tu não precisa ir manocar Amarrar mais nada Assim é só Se é fumo bão assim Não precisa separar muito O fim do pai tá aí Só botar na caixa Que nós estamos fazendo aqui Os outros anos Tinha que amarra Surtir, amarrar Tudo Fazer as manoquinhas E ainda ia lá pra firma Lá e explicava tudo Fazia umas dez classes Às vezes Uma vez que eu não parava em casa Com o pai lá Eu mandei um fumo Meu nome lá, né pai? Aham O que eles fizeram? Quantas classes fizeram aquela vez? Quinze? Quatorze? Quatorze classes Fizeram Tá louco Até classes que nós nem Nunca tínhamos feito As fizeram Um ano ruim de vender fumo Querendo lá Mas é assim É porque tem pouco fumo, né? Já vem uns anos pra cá Safra curta E essa agora então Deus me Essa aí foi pra desplecar É essa? Pede o Rodrigo Essa foi pra desplecar Pra desgalhar Essa foi pra desgalhar Essa foi pra desgalhar Mas é mesmo Essa foi pra desgalhar Eu tava dizendo Usando o bom de vender fumo Mas daí Não tem fumo, né? O que adianta? Nós tava fazendo as contas Esses dias ali Pra Emparear Assim A quantia de fumo que deu Pra dar mais ou menos A mesma quantia Que nós fizemos ano passado Tinha que vender A quinhentos e poucos reais A roupa Olha aí As vezes fica um pedacinho De barbantinho Vou tirar a folha Você vê que diferença, né? É Aí essa pia Aí essa pia Pé da parede Amaciou mais, né? Mas essa ali Acho que é uma fornato Descarregou mais macia Não, mas não tá muito Não Tá um forte Bom isso aí Ah Tá Se ele tá demais Macio É Se ele tá demais Macio É Esquenta É Tem que cuidar Que esquenta Em passado Acho que eu fiz Uns dois fardos Assim Que ele tá Macio Que secreto Mesmo Pra esquentar Dentro Fica Abrir Depois Farta Aí o fumo É uma praga Ele verde Se tu deixar Nas bolas Aí Quem Quem E seco Se ele tiver Muito macio Pra prensar Aí no fardo Também esquenta Também esquenta Pretedo Aí Pretedo Aí, né? Sim O senhor Alexandre Tava antes Aí também Puxou o fumo Dele ali Costurou Já carregou Só no forno Mas era pouco Era o restinho Que ele tinha Aqueles salavorinhos Perto de casa Deu pouca coisa Gordão De um churrasco Mal passado Tom Tom Ei Dele Música boa, né? Pai Baixar aí um pouquinho Senão já dá problema No vídeo Põe na liga De novo Amarrar o fardo Agora Meio Mas não ficou bom Não ficou bom Não Ficou bom Mas botei muito Fumo lá De carro Aí ó Peraí que eu vou Tentar ajeitar Aí galera E aí E aí ? E aí aí E lá Esse aqui tem que amarrar, deixar mais frouxo de um lado, acho, e deixar mais frouxo de barbando do lado de calma para que ele se endireita, e ficou bem pendido. Foi esquisito né, acontece né galera, aí ó, nós achamos no meio aí, bichinho que nós chamamos de manduruvá galera, é um lagartão verde que tem grande assim, quem plantar o Fung conhece, ele come a folha né, fazemos para isso ai não deu sorte né pai, nós colhemos, ele veio no feixe do braço, amarremos junto na bola, costuremos e sequemos o bicho no forno, e quase que nós em farda junto ainda, já ia aí junto com o Fung para a mãe separar lá depois na firma lá né pai, a mãe pegou a trabalhar na firma lá uns um tempo lá galera, de safrista lá, os material estranho lá, trabalhando na esteira lá, aí vem os fumo assim, tem que tirar alguma coisa que tiver, material estranho, não sei se ela separa o fumo lá ou não, só material estranho, outros vão separando ainda, vai trabalhar acho 4 ou 5 meses lá, depois ela vem de volta para casa, fazia uns trocos né pai, coisa feia, qual é que vai o manduruvá um pedagoginho junto ó, para a mãe se tirar lá, ah dá o cartão dali pai, mas diz a mãe que é, vai lá é difícil, só a dica, vai do cor né, tem um que não vem as puxar só o fumo todo, mas isso é assim mesmo foi ano passado se não me engano que eu fui vender um fumo daí uma carreta carregada de fumo né cara, tinha vindo lá de Santa Catarina e aí tudo os fardas tava abrindo e desmanchando eu pensei pronto, tão caceteando o fumo né cara, tá abrindo tudo os fardas aí fui falar com o cara lá porque que ele tava abrindo tudo, todo o fardo daí ele disse, não, é que isso aí vem lá de Santa Catarina vendo é fumo de picareta os cara compra o fumo dos outros né e manda pra ali daí ele disse que vende tudo no meio né cara pedra de alicerce saco de areia tudo que é coisa assim galera, tem gente que bota isso aí tem que ter uma cara preparada pra botar essas coisas no fundo né cara no meio do fardo já que você viu os cara compra lá e nem abre o fardo né as vezes se confia nas pessoas né e aí o lado tem que não para apertar quase né esse lado vou deixar meio fluxo ficou aleijado ficou meio aleijado bem o fardo nós fomos gravar pro pessoal ver ficou mais feio ficou feio mesmo vamos ver se ele se indireita olha como ele indireita um eito bom ó agora bota de pé ele sobe deixei mais frouxo aqui daqui a pouco ele sobe mais um pouco e parei esse barbantinho vai ficar tinindo é daqui a um eito vai ter que vender o teu tudo também né mano não espera baixar mais que tá se achar né pode encher de fumacinho lá só abaixar o fundo será? tomara que não né tomara que não mas vai saber aí ó caiu o bicho mas olha não, ele vai parear um pouco pode ser que vai por baixo na carga chega lá virar numa gilete também onde é que quer botar? troca o fardo pesado cara deu pesado né fumo mais macio pesa vai mais no fardo pena que ficou meio esquisito assim mesmo vai, vai em bom se desce cinquenta arroba ele dá quase dez ainda já dá sessenta arroba mas olha que é capaz de dar vai dar sim é que o pai já vendeu um não ia do pai vender o fardo ainda mas é isso aí vamos terminar o resto agora aí galera fardar o restinho é família pronto deu dezoito fardinho aí deu uns fardos pesados agora pro último aí tava mais macio né daí vai mais na caixa até o último aí deixando na caixa aí o pai vai botar um resto amanhã aí não foi tudo no fardo vamos prensar duas vezes mas é pouco né pessoal a barba é verdade sabe que o pai tinha vendido um tanto fora né mas tinha vendido um pouco né mas igual né tá louco enfim já era pessoal vou fechar o garpão aí finalizamos a safinha aí tudo enfardado agora é só vender fazer os pil acertar com o talhado partir pra próxima safra né pessoal eeeh família tomo de volta aí galera de volta no rancho fim de tarde aí e já tá caindo temperatura começando a esfriar já eu até tava dizendo já tá mudando o clima assim já não é mais um clima de verão certo vai dar uns quantos dias quente ainda daqui uns dias vem uns veranicos que eu chamo né mas já faz uns quantos dias que tá assim um um dia quente chega de tardezinha começa a cair a temperatura né dá umas noites frias amanhece frio de manhã durante o dia esquenta dá um dia quente assim vai sabe o clima bem de outono mesmo né mais um tempo depois vem inverno daí é frio direto mas enfim galera dia cê foi aí nós vamos encerrar o vídeo pra aí pessoal espero que vocês tenham gostado se gostaram já sabe né deixa aquele likezinho aí pra fortalecer se não é inscrito no canal aí aproveita e se inscreve né e compartilha pra ajudar no crescimento do canal aí tô vindo aqui no meio da roça na plantinha minha aí pra ver se aquele linhozinho tá aí ainda tá aí mas não ponhou mais galera tinha deixado um ovo aí ah vou levar embora se eu vou lá ver se a galinha tá ponhando lá vou recolher de novo né mas não veio ponhar mais não sei se é porque eu passei o rondapo agora os matos morreram ali o ninho ficou mais aparente né elas já não vêm mais né só que o cachorro não achou deixei aquele dia ali pra ver se ela ia vir ponhar mais tá louco mas ontem caso interessante ontem aí também eu tava acho que eu tava ali na varanda escutei um um griteiro do galo né era de um galo dava pra ver no griteiro assim não era galinha era um galo daí um griteiro assim parece que o bicho tava pegando mesmo né vim correndo pra ver e era aqui pra banda lavoura aí na beira do mato ali vim até aqui na curva aí pra ver daí não vi mais barulho não vi mais griteiro eu pensei ué o rádio tava ligado lá na varanda também daí eu pensei será que me enganei o barulho no rádio o que que houve que as outras galinhas não estavam gritando cheguei aqui não escutei mais nada tá deixei né pensei não era nada eu acho o se era um bicho já matou e levou de tardezinho oiê e o galo tava ali o pescoço desse jeito assim tudo degolado assim do lado coisa feia não conseguia mais levantar a cabeça assim sabe coitado do bicho tava tudo mastigado assim ó o bicho tentou pegar ele ali e daí eu não sei se quando eu corri né ele me escutou o barulho e de repente largou o galo e foi embora só pode como é que o galo se escapou né ainda voltou pra casa ainda aquele jeito dava no terreiro aí com o pescoço desse jeito assim daí não conseguia levantar a cabeça só enxergar pra um lado se arrojava em roda assim os outros galos viram ele vieram ali queriam brigar com ele ainda coitado bicho tava bonito o galo mas daí eu já falei pra Rose antes que vai fora que se perca né chamei no facão no pescoço e a Rose depenou já fizemos um frito eu ia a gente sempre costuma na hora de matar o galo puxar o pescoço mas não dava pra aproveitar o pescoço tava tudo assim mastigado comido cara não sei como é que eu morreu dava aí foi bem aqui assim ele tava perto do laranja aí daquele jeito e eu não sei que bicho que era até hoje tava lá no pai enfardando voltei por lá ainda estive falando com ele se eles não sabiam que bicho podia ser daí eles diziam olha pode ter sido um gato-mato mas o gato-mato eles acham que não porque o gato-mato é um bicho que tu nem vê gritar as vezes a galinha ele já voa direto no pescoço assim e já morde aqui mata ligeiro daí gambar pode ser mas de dia é mais difícil mas pode ser ele disse que podia ter sido também qual é o outro bicho que ele falou que podia ser graxaim também não sei começar a cuidar se veio ali na roça e pegou ali daqui a pouco uma outra galinha ele vai vir de novo vai vir de novo tem que ficar cuidando agora começar a sumir galinha ou escutar a greteira de novo ficar esperto e as galinhas estão sempre lá até ontem acho que foi eu estive lá enxotando elas ali que elas estavam lá no meio da roça estavam com medo que elas começassem a arrancar a milha está toda hora lá enxotando elas só matar a ala em volta aí é fácil para ter bichareto e o fubá não viu nada coisa séria mas enfim galera está se escurecendo ainda vamos encerrando o video espero que vocês tenham gostado se gostar já deixa aquele like para fortalecer se não é inscrito se inscreve e compartilha para ajudar no crescimento tá bom pessoal obrigado pela companhia um abraço da família Freitas e a gente espera vocês no próximo vídeo e aí família estou voltando lá no ninho onde eu peguei o ovo vou deixar de volta lá a Rose recolheu hoje ela disse que recolheu cinco ovos lá então elas estão apoiando mesmo ainda acho que vou botar de volta lá a galinha vai apoiar de novo né tá louco bom já que eu voltei se você assistiu o vídeo deixa aí nos comentários galo degolado mas a gente sabia que você assistiu o vídeo até aqui e aí e aí e aí e aí Obrigado.